Música Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos reunidos mais um dia diante da graça de Deus. De maneira muito particular nesta terça-feira, quando nós nos colocamos diante da graça de Deus na hora em que o nosso bem-aventurado partiu para o céu. Nós que somos cristãos temos consciência que quando morre uma pessoa muito próxima de nós, nós não perdemos, mas nós ganhamos um intercessor diante de Deus. Então nós sabemos que o bem-aventurado Donizete, quando terminou a sua caminhada aqui na terra, não foi uma perda para nós, foi um ganho. Porque nós ganhamos diante de Deus alguém que intercede pelas necessidades mais profundas da nossa alma. E nós estamos vivendo a nossa quarentena, no recolhimento da nossa casa, que é o melhor local onde nós possamos estar neste momento, para passar por esse momento delicado que nós sabemos da transmissão desse vírus, coronavírus. Então nós não queremos ser transmissores nem receptores desse vírus. Então nós estamos nos resguardando. E o fato de nós nos resguardar, significa justamente que nós não estamos em casa sem fazer nada. Mas nós estamos exercendo aquilo de mais precioso que nós podemos fazer neste momento, que é a comunhão com a graça de Deus. Nós temos consciência que a comunhão com a graça de Deus nos motiva justamente para viver cada momento da melhor forma possível. E é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos fortalece. É o amor dEle que vem ao auxílio dos nossos corações. E assim nós somos convidados para testemunhar a graça de Deus no mais profundo da nossa existência humana. Por isso, nesta terça-feira, de maneira muito particular, eu convido você a abrir o seu coração diante da graça de Deus. e que você possa refletir no mais profundo do seu coração aquilo que você está necessitado, as dores que você está passando, a graça que você precisa nesta terça-feira. E nós queremos suplicar aos céus a intercessão do bem-aventurado Dona Izete, para que ele esteja intercedendo diante da graça de Deus, para que possamos passar juntos por esta quarentena, para vivenciarmos juntos cada acontecimento de maneira muito particular, mas também, irmãos, tendo esta certeza da presença e do amor de Deus que vem ao auxílio dos nossos corações. E nós somos convidados, no decorrer desses dias, a experimentar o fortalecimento espiritual no nosso coração. E é este fortalecimento que tem sustentado a nossa vida, a nossa espiritualidade, a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus por cada um de nós. E eu convido você a reavivar dentro do seu coração hoje o dom do amor que Deus lhe concedeu, a fidelidade diante de cada situação que nós passamos todos os dias dentro da nossa vida. E eu convido você também para experimentar dentro do seu coração a paz, o amor e a confiança na misericórdia de Deus que vem ao auxílio das nossas vidas e dos nossos corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, pegue neste momento a água para ser abençoada, apresente diante de Deus as intenções mais profundas do seu coração e não se esqueça que durante este dia ainda nós temos alguns compromissos. Às 12 horas a nossa oração do Ângelos e às 19 horas e 30 minutos o nosso momento de oração. Eu conto com a sua participação, conto com você. Estamos unidos diante da graça de Deus para vencermos juntos esta quarentena e que Deus nos abençoe e que o nosso bem-aventurado Donizete interceda por nós diante da graça de Deus. Acolhe na sua vida a bênção gravada do bem-aventurado Donizete. Amém. 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 Amém.